Bom, vamos conversar aqui, né? Como que a gente, a primeira fase de um projeto de pesquisa, ela está relacionada com a formulação de um problema. Então, eu vou formular um problema e, obviamente, eu preciso ter objetivos e eu tenho que formular hipóteses, que a gente já vai conversar sobre isso, tá? Eu tenho que considerar o tempo, então, por exemplo, se é uma iniciação científica, quanto tempo eu tenho para fazer o projeto? Ah, eu tenho um ano para desenvolver um projeto de iniciação científica. É lógico que o seu projeto, ele vai envolver algo um pouco mais restrito, porque você vai ter um tempo menor. Um mestrado, você tem dois anos para fazer o projeto, né? Então, já entra uma pesquisa um pouco mais abrangente. Um doutorado, você tem quatro anos para estar fazendo trabalho, então, você vai, né? Tudo isso precisa ser levado em consideração, né? Qual é o tempo que você tem, né? Então, a gente monta um cronograma e isso eu preciso levar em consideração o tempo que eu vou executar esse projeto, né? Quais são os recursos que eu preciso, né? Quais são os materiais que eu preciso? Tudo isso precisa realmente estar computado, tá? O que é um projeto de pesquisa, né? Se a gente for... Deixa eu colocar a menorzinha aqui minha imagem, que eu acho que está tampando o texto para vocês, né? O que é um projeto de pesquisa? É um documento, ok? Então, eu tenho ali um documento escrito e esse documento, ele vai mostrar quais as ações que eu preciso fazer, né? No processo da minha pesquisa, então, eu estou investigando um problema e eu tenho um documento, um registro escrito Que me mostra quais são as ações que eu preciso estar fazendo para desenvolver essa pesquisa E aí a gente vai falar de quais são os elementos que precisam estar presentes dentro desse projeto de pesquisa Ele é um projeto, então, ele é escrito em tempo futuro, é algo que eu vou fazer, não é um relatório, né? O relatório a gente vai escrever em tempo passado, né? Já foi feito O projeto, eu estou, né? Propondo algo que vai acontecer no futuro Tudo que estiver escrito no meu projeto tem que acontecer? Não, a gente vai criar uma hipótese, ok? A gente vai testar essa hipótese e pode ser que ao longo do caminho tome alguns rumos diferentes Mas o projeto é o que vai me nortear Então, eu tenho que ter, né? Por onde começar? Então, essa é a grande importância da gente ter esse documento, né? Ele vai mostrar quais as ações que a gente precisa estar desenvolvendo para estar realizando a pesquisa, tá bom?